o salve salve galera também mais de dvd mobile hoje nós vamos gravar e com o desde que ver se vale não a pena comprar e desde já seja todos bem-vindos em galera já vai deixando aquele like zão para nós beleza e tem lá e vizinha sempre aí lá na tweet e aqui no youtube e vamos que vamos então aí galera para quem não sabe aqui ó aperta que eu mais que que extremamente recomendado para todos os survivors tem que ter é o duro na queda dead heart que é perca perfeita né Oi tá ligado que que é só como é que funciona essa perca como você está machucado você consegue dar um impulso para frente nesse impulso você fica imune qualquer hit tá ligado mas depois você fica exausto por 60 segundos então é melhor perto dele e no miter aqui sem como que tu consegue fazer é o combate aqui muito bem com gerador né com com resiliência no caso com gerador como também com gerador lógico né você usa resiliência gerador combate aqui então vai tá sem ferido resiliência 9% mais rápido gerador sozinho em 50 segundos então é muito bom não errar né só daqui não sei porque que serve muito vai ganhar pão de sangue eu acho não é só isso então simbora lá então a partida galera E aí ó ó bora que bora tá vendo a mim mas que ela faz aquela sem como fica sempre machucada e oop a a oi 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 E aí me viu, me viu, me viu Ok Vai, vazou Não, não, saia É só reto Vai vir, vai vir Nossa senhora Meu Deus Saiu o treco, não vem não, vem aqui, vem aqui Opa O cara virou do nada Parece um Myers stalkeando Ok, tá vazando Recuperar meu Dead Hard rapidão Deixa eu pegar de novo Aí se peguei Ah, Cláudio, Cláudio Meu Deus do céu, Cláudio, vem pra cá Caiu Ai não, Cláudio, aí não É ruim, hein, eu sei o time É, aqui atrás dela mesmo Aqui atrás da Claudete mesmo Eu vou ficar perto dela Se ela dropar eu salvo Ok Ok Tipo agora Me sol, me sol, me sol Ah, Claudete Meu Deus, Claudete Espera Ah, Claudete Aí tu me ferrou, velho Ih, face camping Ô, louco, brother Que isso Claudete, você tem que me salvar, hein Sobregação, mano Olha isso Tô usando face campado, brother Salvei duas vezes, mano Da morte Do gancho, quer dizer Olha o Noed, ó Meu Deus do céu Não, caramba Nossa Cinco mil de QI, né É complicado Nossa, outro vai vazar, brother Sem DS, meu David, velho Não vaza não, mulher A outra já tá na porta Ah, tomei face camp, brother Com um Noedão ainda Mas que nível de player, hein Vai, eu Isso Aí não, Claudete Me solta aqui Me solta aqui Me solta aqui Ah, já era eu Ah Já era Leatório é complicado Fred Meteu o pé, né Só fez gerador E ainda mete o pé Aí é fogo, viu Leatório é complicado Se jogar contra Bora pra segunda partida, galera Simbora, simbora Segunda partidinha Aí, vai E o Killer tem Como é que é o nome? Intervenção Ah, beleza Agora eu não sei Quem que é não, velho Pirâmide Ok Vai fazer gen Se a outra caiu Vou tentar salvar Vai Se ela dropar Eu tento salvar Nossa, eu enri por pouco Time, velho Muito pouco Que eu enri, velho Boa Mentira O cara deu o hit voando Ainda conseguiu puxar o outro Ah Ele jogou bem Jogou bem Não vou tirar o merda dele, não É que eu Como eu disse É meio estranho jogar contra ele, velho Provavelmente eu tomo um gen, né É me ter ido pro outro lado Mas tudo bem, né É me ter ido tacar da pallet, né No caso Nossa, achou o mesmo cara Que eu acabei de tirar do gancho É mil maravilha, né, velho Meu Deus Que é atrás do outro, lá O velho vai cair, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, olha que cair que eu tô fazendo Eu esqueço que o poder dele Que quando tu ativa Faz tipo um trilho primeiro no chão, velho Eu sempre esqueço disso, velho Caramba Vai me tunelar mesmo, brother Caramba, hein Tá bom, tá bom Agora vamos redimir Vai Agora não vou cair mais, não É muito estranho jogar contra a pirâmide, velho Ainda bem que esse aqui é só um vale a pena Do David King Se não, né Sai do gerador, Athena Meu Deus Ela esperou cair três no gancho Pra depois sair do gerador Aí o do valor, hein Sai fora, mano Deixa eu salvar isso aqui do gancho Fazer um genruche brabo nele, vai Ih, você quer vir em mim, velho Ah, já era, já era GG pra ele, mano Eu espero que tenham curtido, hein, galera O videozinho, cara Nossa, sabe Eu não consigo jogar contra a pirâmide, velho É muito estranho, velho Ainda mais com o no-miter, velho Que eu tô mostrando ainda a perk pra vocês, né Que a comba é bem com o Rizal Não consigo, velho Jogar contra a pirâmide ainda, velho É meio estranho, velho Ainda mais com o no-miter é fogo, mano Qualquer hit eu capoto, né Então é complicado Espero que tenham curtido o videozinho, galera Valeu, falou E até o próximo E até o próximo